Caminha Longo 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 Mas tudo bem, aí está o combate, pelo Psyco, ou apenas Psyco agora, só para a parte do Misfice, eu nunca soube direito de ganhar essa banda, e a camisa EVIL, faltou ali um parceiro escrito em I, mas pouca gente ia entender essa coisa. É o Garra, acompanhado de Pancho Batista, num combate, esse combate, lembrando a todos, combate absolutismo, na FIU, o mês de janeiro é como se fosse aquela velha fórmula do cliente sempre ter razão, na FIU, no mês de janeiro, o FIU fanático sempre tem razão, ele escolhe o combate, esse foi um combate selecionado, escalada pelo céu, E agora vamos dar início, é o segundo combate, este combate é o combate escalada pelo céu, do meu lado direito, com 1,83 de altura, pesando 85 quilos, Psyco! E no meu lado esquerdo, com 1,66 de altura, pesando 60 quilos, é Garra! E aí, iniciando o combate, é, se não me engano, escalada pelo céu, só teve uma vez, que foi Titã, versus Pistofetomba, correto? Exatamente, a hora do troco, ocorrido em abril de 2003, o combate está válido agora, Pedro Psyco, um cavaleiro, não, esquecer ele é um sádico, amigo, ele é um sádico, foi logo na força de Elgar! Lindo golpe, lindo golpe, lindo golpe de entrada de Pedro Psyco, em cima de Elgar, que não aprende, continua saldando ali as pessoas, continua dando as mãos, Vai voar, vai voar, voou, já arrasou! Tentou ali, primeiro golpe, primeiro movimento, válido para a finalização da luta, não foi feliz, agora, é o Garra quem faz a tentativa, no tempo, quase uma redução, quase fez o pin ali, lembrando que a finalização, o fechamento, a luta só pode ser terminada com um pin acima, com um movimento aéreo, ou seja, um golpe feito das cordas, um golpe feito do corner, qualquer tipo de movimento aéreo, então o pin é possível, veja Pedro, Psyco, lutador muito técnico, muito técnico, o que tem de técnico, tem de falta de sol na pele, veja isso, veja isso, lutador bem branco, é um papel para tatuagem, Opa, Garra passou, que lindo movimento de Algarra, seguindo do arm drag, vai fazer a sequência ali, outro arm drag, vai fazer o terceiro, não, o Psyco fica ali, meio que bambaleando, mas segurando a corda e conseguiu a revantagem, conseguiu ali a retomada da vantagem, vai fazer o Aishuê, Aishuê, volta ao Garra, vai tomar o rock, Opa, Jumping Calf, Jumping Calf ali, bem no meio, numa mil polêmica, Pegou aí no meio do peito de Algarra, agora sim, eu posso fazer essa piada, o peito do pé de Pedro, pegou ele no, e Algarra faz a sua própria eleição da minha piada, é, reverteram ali a vez, no fundo, Aishuê, Tion, cidade de Palette, com seu Pikachu no colo, assistindo a lua de combate da fila, é verdade, é verdade, agora que eu vi ali um pequeno Pokémon, Pokémon ali, que, outro Pokémon em cima do ring, acabou agora de tomar um chute, bem na boca do estômago, um garra que parece um Pokémon também, muitos chamam ele de Pokémon, muitos chamam ele de outra coisa também, gente, ó, borra certeira, bum, pisou, lindo voo, lindo voo, estende em Monsault, ainda não pode ser feita a finalização, pois não foi um movimento tecnicamente aéreo, de cima de alguma plataforma, de cima de alguma estrutura, o site sentiu, hein, o site sentiu, não, não, não sentiu tanto assim, quanto nós imaginamos, fez ali a reversão, Headlock Takedown, Headlock Takedown vai tentar jogar ali nos seus termos, vai tentar colocar ali agora a luta pra baixo, a luta pro chão, pra quem não conhece, esse é o nosso novo juiz, Ian, juiz novo da Phil, Ian Silva, substituindo a Isaac Sinistro pra ele poder descansar um pouco, é verdade, é verdade, foram muitos combates, inclusive vocês, que linda reversão de Psycho, Psycho tá bem técnico esse combate, espetacular sua evolução, linda reversão, melhor ainda reversão de Algarra, melhor ainda reversão de Algarra, colocou ali numa posição ali de a polícia pegando o trabalhador, olha a reversão, que lindo, lindo movimento ali de Psycho, hein, olha só, praticamente um canadense, praticamente um lutador europeu, se bem que Algarra é pequeno, é franzino, usa a máscara por motivos visuais, e com certeza ali não sente tanto essa submissão como sentiria qualquer outro lutador, Algarra é quase um homem borracha, pode dobrar ele que ele continua inteiro, olha lá, já reverteu, se ele praticamente não sentiu o movimento, o queijo de Psycho, ele chama o público, ele chama o público, o público ainda meio indeciso, o lindo voo pra fora do rig de Algarra, o voo do Garra pra fora do rig em cima de Psycho, e uma bicuda, bicuda nas costas pra espectorar ali o pulmão de Psycho, espectorar, espectorar, se ele tivesse com catarro no pulmão, ele iria tossir tudo e tal, tipo o vikvapurubi e tal, essas coisas, como se fosse um xarope, você nunca tomou um chute nas costas quando tava tossindo? Não, não, nunca tomei não, o mundo saia pela boca, tem razão, tem razão, continuando o combate, olha a reversão, ó, o DDT invertido ali de Algarra, hein, nós sabemos que caso você tenha catarro no pulmão, é só pedir pra alguém dar um fit nas suas costas que resolve, mas por favor, por favor, a todos os fanáticos, cuidado, nós somos profissionais e não façam isso em casa, na praia ou numa casinha de sapelo, e sai qual foi, levantou rápido pra poder não tomar porrada de Algarra, sabe, se o garrapulasse ali já poderia fazer o pin, certamente, certamente, ele não sei porque ele tá fazendo aquilo ali, opa, agora eu sei, ele tava oferecendo a costela pra tomar um chute, viu, aproveitou o momento, vou lá, viu, o, o, metida no meio da barriga, o peito ali, entre os meios, nós entendemos ali, ó, linda voadora, lindo, lindo, joelhada voadora em cima de Psyche, pode, pode acontecer agora o pin, um, dois, não, não foi dessa vez, Algarra, utilizando sabiamente ali as especificações do combate, sai que também sabendo se defender, velho, olha pro lado, olha pro outro, ah, daí dá, hein, daí dá, sai que já levanta, nem dá tempo pra Algarra subir ao corre, boa, já estava de pé ali, Algarra não ia conseguir pegar, Psyche de calças arriadas, não, Algarra não pegou bem, não, isso não foi legal, que eleição ali, a eleição ia tentar ali o suplex, mas o Melgarra ficou para Algarra, fico pensando como um sujeito, um sujeito Alap Psyche não consegue levantar um sujeito de 60kg, que moral ele vai ter pra contar em casa, hein, Oh, boa, garra! Rune churissa, Rune churissa! Espetacular, amigo! Vai me retratando, hein? Psyche tá cansado naquele momento, porque você não conseguiu pegar o Algarra de jeito ali, o Algarra conseguiu reverter e deu um suplex, agora o Algarra vai voar, o Algarra tá querendo voar todo o combate, claro, é assim que é o modo de vencer, senão ele não consegue. Com certeza, você tá tentando ali de qualquer maneira, o fim da luta, opa, acabou ali, opa, não sei, não estou certo, você pode rolar o pinho. Não pode rolar o pinho, porque ele escapou antes, então ali mesmo assim continuou o salto, tem razão, tem razão, tem razão, pois fiquei meio meio na surpresa ali, porque o movimento foi contínuo, mas ele realmente botou os dois pés no sul, tem razão. Vamos trocando ali agora, supapos ali como dois sujeitos que não se gostam, opa, isso poderia ter apagado, hein? É isso, não, isso é, vamos, uma vez que eu fui num baile funk, rapaz, se eu tomei um desse na luta, quase apaguei. Se eu tomei um neckbreaker lindo, esse de... Espetacular, amigo. Se você tomou um neckbreaker desse no baile funk, você pode chamar esse sujeito para ser um dos parceiros de Lohan Campos, ou fazer aqui um teste, né, Phil, pra você que está em casa de fanático, a Phil está com matrículas abertas, tantas abertas, não sei se isso foi legal, mas o estado está com as suas portas abertas, ainda estamos em fevereiro ainda, tá pegando, pessoal, é bem legal, tal como o rei do camarote, o rei voador como é o garra, mas estamos agregando pessoas. Opa! Vai ali tentando, minando ali a resistência ali, no pé da orelha, ali, sai, olha o movimento aéreo, esse movimento aéreo certamente credencia o fechamento da luta. Subiu! Bom, bom, lindo superplex, tipo, sai com cima de Algarra, caiu ali, olha, um, dois, opa! e o olô ali pro lado, como que empurra o travesseiro pra fora da cama, eu estou usando essas analogias, eu estou com um pouco de sumo, é verdade, estamos de madrugada gravando isso, amiga. De 11h30 da manhã, daqui a pouco tem o almoço, tal, mas, não, 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 é como se fosse 11h30 da madrugada. Boa! Boa! Porrada! Amigo! Até agora, Samba porrada, Psycle. Nossa, você não usou essa piada, você não usou essa piada, depois desse lindo Fisherman, aplicado por Psycle, Psycle que não está realmente na sua vantagem, mas, já que poderia ter fechado a luta, no mínimo ter aplicado na sua luta. É uma espantacular evolução de Psycle e de Algarra. Lembrando que Psycle lutou contra Raoni Warrior, no Outro Gol ou Nada, foi um lutão, se não me engano, foi correto ou tudo ou nada? Isso mesmo. Foi, foi sim. Teve ainda uma grande participação também no Juntos Somos Fortes, e tem agora esse combate contra Algarra. Lembrando que o Psycle Raoni, ele perdeu e os Sáticos invadiram o ringue e ajudaram ele a esmagarrar Raoni Warrior. Na verdade, foi a sua entrada oficial para os Sáticos. Sáticos voou, errou. Passou. Errou, mas, está de pé, Sáticos, Uuuuh! Super Kick, que não pegou ele mais ou menos na cabeça, joelhada de revolta ali, de Psycle, ala Muay Thai. E agora ele conseguiu o Suplex, agora ele conseguiu ali o Brain Buster. Conseguiu ali o Brain Buster, veja como o público está atento, veja como o público está prestando bastante atenção ali no combate, vejo o Punch Batista, vejo o Ash Ketchum, vejo, vejo, não, não, não vejo muita coisa mais ali, estou prestando atenção no combate. lindo golpe, lindo golpe, se eu não me engano, não lembro desse golpe. É, quebra a coluna. É, quebra a coluna, quebra a coluna, porque, se pegar direito ali, Algarra, certamente, no dia seguinte, não vai conseguir sentar direito na carteira, na hora de prestar atenção na aula. Ele levanta mais. com certeza. Eliminando agora as costas, cantor Huracanana foi meio boteado ali, mas foi efetivo. Psyco no chão, boa loura, lindo, lindo golpe, lindo golpe de Algarra. Psyco vai levantando, chute na nuca, outro movimento, não pergunte para Psyco o nome dele, não pergunte para Psyco não, não faça perguntas difíceis, como a tabuada de 8x7, eu não faço ideia, eu não sou, eu estou 11h30 da manhã, eu não faço ideia, eu só faço ideia que Algarra vai voar, tipo, vai subindo, não foi, foi, pulou, foi, não, pegou ele, maconã, reverteu, sai do meu, sai com os olhos do seu joelho para destruir a Algarra, foi ele, foi, dobrando a coluna de Algarra, com certeza, Algarra que é bastante flexível, tem um trabalho aí agora, mais uma vez, ali é submissão na perna, aquela outra que pegaram os dois, agora ele pega somente a perna esquerda, perna coada, perna coada, sopa na cara, sai com a algarra surdida ali, ele puxou o pé do Algarra, achando que o juiz não fosse perceber, o juiz é novato, o juiz é novato, o juiz é burro, mas o Ian está ligado na situação, com certeza, com certeza, levantando Algarra ali agora, como se fosse um pedinte no meio da rua, veja isso, vai levantar, vai botar ali no chão, sai com agora, parece que ele parava para o movimento aéreo, é isso mesmo, vai subindo, vai subindo o córner ali, vai subindo no córner, não sei se o Psyk está muito versado, veja isso, que ele tem dificuldades até para levantar um pouco a perna, se é muito versado no movimento aéreo, está cansado, está cansado, 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 realmente o movimento aéreo assim de córner não é um força do Psyk, Psyk é um jogador muito técnico, Hulakanana daí, Hulakanana daí, jogou, Hulakanana do córner, o infame gerado Frankenstein, poderia ter ido para a finalização, mas não conseguiu, é o Algarra ali, tendo dificuldades para levantar o Psyk, tendo dificuldades, vai jogar na corda, não, reverteu, reverteu o Aishwip, passou por cima, Challenge suplex, que lindo movimento, espacular amigo, foi de cabeça Psyk com o córner, ao córner, ao rindo, lindo movimento, veja isso, olha lá, olha lá falecido Chris Benoit, agora parece que é o Algarra, depois de aplicar o German, vai subindo no córner, amare que Algarra não tenha família, mulher, filhos, mas, enfim, deixa para lá, vai subindo, realmente Redbut, realmente Redbut aí, olha o Pym chegando, não, Algarra ali, fazendo todos os seus movimentos aéreos, já era perreão, já, o cálculo de quantos ele já usou, verdade, vai puxou ali, pensando que, lembrando que Psyk, tendo elevado Redbut, a vantagem, ainda sendo de Algarra, veja isso, Psyk, como um frame depenado, ali no chão, Algarra sobe, vai subir, vai fazer ali, o seu movimento aéreo, está com cara de, três números, três números, quatro, cinco, zero, quatro e cinquenta, forfifo, splash, acabou, saiu, levantou, levantou, levantou ali, tipo, Psyk saiu ali no susto, o melhor estilo ali, John Félix Sina, ele conseguiu ainda, sair, antes mesmo, do número dois, Algarra nem, nem perde tempo, sobe de novo, e quer finalizar logo o combate, vai tentar ali, sair do finish, outra vez, não, agora, Psyk, já, já macaco velho, consegue sair ali do movimento, levantar, Uuuuh, Uuuuh, meu amigo, Algarra enguei os dentes agora, eu adoro esse movimento, eu adoro esse movimento, Psyk usa como finish, eu não me recordo agora, do nome do movimento Psyk, eu não sei ele, nem sequer ainda, se ele nomeou, nesse golpe, o Tower of London, muito bonito, muito bonito, muito bem executado, a gente tem que fazer esse combate, Tower of London, aplicado ali, por Psyk, como não foi um movimento, ele não pode fazer a finalização, agora sim, agora ele pode, ele vai subir, op, ele vai fazer o que eu acho, vai, vai fazer, vai fazer esse do corner, amigo, levantou, vai voar, voou, nossa, Algarra ficou como uma jaca, cai de uma árvore, e não foi o fim, não foi o fim, e não acabou o combate, depois dessa, você pode pegar Algarra, e colocar como desafiante, número um do cinturão absoluto, pois esse golpe, se esse golpe não conseguiu, fechar o combate, nada mais fechou, Algarra, quase arrancando as calças, de Algarra ali, inacreditável, a resistência de ambos os lutadores, Algarra, que cor no ringue, que cor exatamente, como se fosse, uma bola dente de leite, ali chutada, por várias crianças, na creche, eu não sei porque, me deu essa lembrança agora, é, realmente, eu não caia na vala, a gente ia pegar, é verdade, é verdade, estamos perdendo, olha o movimento, olha o movimento, movimento agora, voador característico, pronto para fazer o fechamento, pronto para fazer o fechamento, será que é o final, será que é o final, descida agora, você em casa, apostou, mais uma vez o final, 450, mais uma vez, Fines, 1, 2, 3, e fida, a fatura, Algarra, fim de papo, como, qualquer crítico, já poderia ter previsto, a vantagem, sobre o pre-Algarra, no combate, escalada para o céu, Algarra com o visouro, ele a voa, minha amiga, nossa, ele a voa, no fundo, o visouro, visouro, o visouro voador, olha aqui, Algarra venceu o combate, e vendeu a fatura, não foi dessa vez, dificilmente, nenhum sático invadiu o combate, faz o Upcythe, o Jogar, ele tentando falar com os fãs, tentando passar alguma mensagem, depois cuspiu, sem terra na boca dele, sangue na boca, é mesmo, é, que ele arrancou um dente, com esse combate, um dente, ora, então, podemos colocar aí, uma profissão para Upcythe, como dentista, também, os ecodentistas da Phil, arrancando os dentes de Algarra, nossa, eu já como sujeito está calmo, depois de arrancar um dente, é, Algarra é um guerreiro, eu lembro que somente, se eu ouvir aquela, aquela bloquinha do dentista, eu já, eu já grito igual uma menininha, exatamente, amigo, então, o que você achou do combate, meu amigo, que eu cu, eu não sei, de mim eu estou meio sonado, eu estou vendo aí, o presidente Ponte Batista, levando o Algarra, eu não tenho muito o que falar, eu prefiro que, eu prefiro que vocês, filhos fanáticos, vocês que são aí, que acabaram esses combates inéditos, do absolutismo, que vocês nos digam, o que vocês acharam do combate, o que você achou da locução, desculpem, estamos de madrugada, gravando essa locução, então, não gritamos muito, estamos no meu sono lento, mas o combate foi espetacular, com vários saltos, voos, porradas, queda da coluna, que você já do comércio amigo, deixe um comentário, acesse nosso site, curta nossa página no Facebook, a sua participação, é espetacularmente importante para a gente, espetacularmente importante, é de uma importância fenomenal, isso mesmo, mas você está certo, você está absolutamente certo, pois o show é feito para os fãs, nós brincamos, nós fazemos com os escutas, mas a avaliação principal, tem que ser de vocês, pois o show é feito para todos vocês, lindo golpe, lindo combate, combate bastante movimentado, eu gostei muito, tenho certeza que vocês em casa, também gostaram, Jimmy, mais algum recado, sim, sim, essa tela de replay, muito maneiro, tem muito espaço, imagina, vários patrocinadores em volta, seria espetacular, o que vocês acham, onde, Jimmy, seu malandro, tudo bem, tudo bem, bom, depois dessa, depois dessa, dessa chamada, do nosso, do nosso empresário, Jimmy Coelho, maqueteiro, aí, eu sou o Joe Cool, e eu, Jimmy Coelho, muito obrigado por tudo, Fio Fanáticos, até a próxima semana, com certeza, grande abraço, e aí, . . . . Legenda por Sônia Ruberti